BAM! Você salvou a gente! É o melhor encanador de todos! Ele é uma larva de pteróide! Ele desobedeceu ordens! Acelerado! O Asimuth está me pedindo para brigar. Você acha que vou perder essa chance? Acelerado! Eu pensei que ia ser diferente. Não, foi na boa. Ele dança mais rápido que o XLR8. Estou avisando você. Acelerado! Segurem-se! Vamos ter muitos solavancos. Solavancos? O que é? Cuidado aí, Tennyson! Acelerado! Acelerado! Acelerado, Kevin! Não vou deixar o Estrela Sombrio fugir! Acelerado! 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 Tchau, tchau. Mas você nunca vai me pegar. Acelerado! Senhor Sorvete. A vida. Apareça! Apareça! Onde quer que esteja. Ajuda um pouquinho. Tá quente ou tá frio? Rápido, né? A ponta aí! Tem um! Ali! Onde mais? Logo ali! Do lado do Kevin! Ali! Outro ali! Na minha frente! A esquerda! A outra esquerda! Como vai? Foi o último deles! Que demora, hein?